Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Amazinho Vaqueiro, então vamos lá para o vídeo Sou vaqueiro raiz, aqui no Cariri Tenho dois cavalos, mas com isso sou feliz Pego touro no mato, na cela do meu cavalo Faço amor de tiro, mas sentindo o cheiro do mato Sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre as baías que a gente está fazendo lá no Barça Luís no Cariri A gente está fazendo as baías lá no Barça Luís com o Cavalo Bronsigno e as Pazinhas Onde eles vão ficar umas baías de 3,5 por 5 E são duas baías de um lado da outra E juntando fica 7 por 10 Então é uma baia grande que cabe o cavalo, cabe os animais facinhos E vai ter bebedouro, um colcho para eles e vamos botar areia e vamos pintar Galera, para quem não conhece, o Casparzinho da Alcino Ele é o nosso cavalo do Barça Luís E é o cavalo dos animais que a gente vai colocar nas baías Os dois cavalos, o Casparzinho é de esteira e o de Alcino é o de puxar Os dois são tordíveis e bonitos Então, eu vim aqui falar para vocês, vocês verem Que a gente está fazendo duas baías que é para o Docinho e o Casparzinho E vai ser lá do lado da pista, galera Então, vai ficar mais confortável com os cavalos, vai descansar Vai ficar deitando no areia, né galera? Ficar mais feliz, mais saudável Então, eu vou botar o vídeo da baia agora Como está você? Vamos ir com o trabalho Este foi o vídeo aqui de três, quatro dias atrás E agora vamos ver como está hoje, no sábado Está evoluindo Eu acho que no final do ano, em dezembro No final de dezembro, eu acho que terminam as baías E quando acabar, eu mostro tudo para vocês, tá galera? Lá, o espaço e como vai ficar os cavalos Tá certo galera? A gente vai deixar o espaço aqui na porteira Aí a gente vai deixar o espaço aqui em cima Para a ventilação Para ficar mais ventilado para eles E essas coisas Tem uma coisa lá para quando chover Então, é, molhar a baia E a gente já faz debaixo de Angaroba Tá bom E é, onde ficava o maior tipo o cavalo Truvão que ficava lá Porque não tinha baia Era só um cuorra Então, eu estou muito feliz com essa conquista na galera Já fizemos a pista Proprar o cavalo de esteira E agora vamos fazer as baías Fizemos as camisas do Parque São Luís Fizemos tudo Então, eu estou muito feliz com as conquistas Porque isso tudo é dedicação e amor para o cavalo Porque tudo tem A gente sonha desde criança Mas é tudo muito caro Então, a gente foca, trabalhamos E a gente tenta conquistar Foi Deus, né? Tudo que a gente gosta A gente tem que ir atrás, né? Então, eu estou muito feliz com essa conquista E que ganha mais, né galera? Então galera Inscreva-se no canal Se faltam 50 inscritos 50 inscritos para a gente bater 2 mil Eu quero bater 2 mil inscritos Até o começo de dezembro Então galera Vamos lá Inscreva-se no canal Compartilhe para os amigos Deixa o joinha Inscreva-se no canal Então, eu só vim falar isso mesmo para vocês Sobre as baias que a gente está fazendo E quando eu terminar Eu mostro tudo para vocês Tá certo? Então galera Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da conquista da bai Então um beijo Abraço Tchau 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 Tchau